Sabe uma pessoa legal daqui? Quem? O Bate. É verdade. Eu encontrei... Ó, bem antes, eu encontrava o Bate na balada, que tinha... Eu fazia a RedeTV. O Bate, ele sempre... Quando ele entrava, ele sempre deu audiência. E aí, lá atrás... Quando ele entrou na Record também, eu fui atrás dele pra pegar ele lá no centro pra fazer entrevista, ele parou. Ele tava numa balada, ele tava saindo da balada lá no... Que tinha a Zilu. E era uma... A Suzana Vieira. Era de segunda-feira e ia um monte de gente. Era um restaurante e balada, sabe? Aí, o Bate descia, a galera passava. E o Bate bombando na audiência. Era um nome falado, todo mundo queria falar com ele e tudo. Ia lá na porta. Pois ele ia lá, parava, ficava. Se eu quisesse fazer umas três entrevistas, faria com ele ali. Então, assim, são pessoas acessíveis ali, né? Sim. Isso faz muita diferença. A galera é diferente. E sabe conversar, educar, educação. Acho que vem de berço mesmo, né? Não há nada. E aí